Ei turminha dos oitavos anos, todos bem? Quanto tempo, hein? Pois é, já vai por umas boas semanas que estamos afastados. Mas como ainda não podemos nos reencontrar por aquele abraço gostoso, porque olha, estou com muita saudade dos abraços, das gritarias, da correria no corredor, de ficar pedindo silêncio. Confesso que estou com saudade desse contato físico com vocês. Mas ainda não podemos estar nos vendo. Então nós vamos continuar o nosso contato por aqui, ok? Essa semana nós vamos fazer uma videoaula um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que eu estou até sentada. O meu quadro está aqui atrás. Eu apenas utilizei o quadro para pôr o título, o tema da nossa conversa de hoje. Dissertação escolar. Dissertação escolar é a tipologia textual que nós já estamos vendo no decorrer dessa semana. Nós já tivemos uma aula discutindo sobre isso. Hoje eu quero dar continuidade com vocês ao assunto, entendendo um pouquinho mais desse tipo de texto, analisando um texto que se encontra na apostila de vocês. Então eu vou pedir para que vocês peguem a apostila número 2 e abram lá na página 8. Se você não estava com o seu material, dá uma paradinha no vídeo. Corre lá, busca o seu material e já senta aí para dar continuidade com a apostila número 2 e o seu caderno de português. Se não estiver com o caderno, não tem importância. Traga algum material que você possa fazer suas anotações, ok? Nosso objetivo hoje é ter uma conversa, é interpretar um texto. E a nossa conversa vai partir do princípio de descobrir por que eu faço um texto dissertativo, para que eu faço o texto dissertativo e como eu faço o meu texto dissertativo, ok? Então vamos começar relembrando alguns aspectos que nós já apontamos nas aulas anteriores. Dissertar é você relatar algo de modo a expor uma explicação, uma argumentação. Como assim relatar? Eu vou, não é contar, eu vou pegar um tema, por exemplo, exploração infantil e a partir desse tema, o que eu vou fazer? Eu vou relatar tudo aquilo que se tem conhecimento. O que é, como acontece? O que diz a lei? O que algumas pessoas podem estar dizendo, falando, para estar acrescentando ao conhecimento de outras pessoas sobre o assunto? Eu posso trazer falas de entrevistados, posso trazer leis municipais, estaduais, leis nacionais. Posso estar fazendo entrevistas com pessoas que viveram na pele, ou pessoas que já tiveram convivência com outras que tiveram essa experiência. Então, quando você parte do princípio de produzir uma dissertação, significa que você vai dissertar, discorrer sobre um tema, relatar esse tema, não é contando história, mas relatar sobre esse tema, pontuando argumentos, explicações e expondo pontos de vistas. Por que é chamado de dissertação escolar? Porque é um tipo de texto feito na escola, em que o professor é o responsável por estar sugerindo um tema para discussão. Nesse texto que aparece para a gente, lá na página 8, nós temos uma criança que participou aí dessa produção de texto, discutindo sobre o trabalho infantil. E aí, eu vou precisar que vocês acompanhem comigo na apostila, porque a nossa aula será uma aula discursiva, tá? Então, nós temos aí uma aluna do ensino fundamental, que recebeu da professora a proposta de trabalhar, de dissertar sobre trabalho infantil. Vale destacar que, quando nós temos essa proposta, nós recebemos esse trabalho, algumas instruções são dadas pelo professor, por aquele que está aplicando, né? Se for uma dissertação do tipo escolar mais pedida para concurso. Então, algumas orientações são dadas em cima das características que vocês já conhecem. Por exemplo, a dissertação, ela tem um número de linhas. Ela tem que ir entre 12 e 30 linhas. E a CISA está estruturada em três momentos, vamos dizer assim, em três blocos. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Geralmente, a gente faz um parágrafo para a introdução, dois ou três para o desenvolvimento e mais um para a conclusão. Entretanto, esse texto que nós vamos analisar aqui, ele possui sete parágrafos. Então, provavelmente, a professora deixou um pouquinho mais livre, ou porque era o primeiro texto, ou porque a professora deu a liberdade aqui para essa criança estar produzindo o texto. Mas nós vamos partir do princípio que, independente de serem cinco ou sete como essa aluna produziu, o primeiro texto é a nossa introdução, que traz para a gente o quê? A tese, que é a ideia que vai ser defendida pelo autor. Por exemplo, se a professora deu o tema Exploração Infantil, quem vai produzir, e no caso foi o que essa aluna fez aqui, ela já precisa começar desde o primeiro parágrafo dizendo se ela é contra ou a favor. Então, ela vai pôr a tese dela lá no primeiro parágrafo e depois ela vai continuar discorrendo sobre o texto. Os demais parágrafos, que são chamados de desenvolvimento, que vão ficar no meio, que correspondem ao corpo do texto, vão trazer para a gente os argumentos. Ou seja, vão apresentar para a gente ideias que vão ser defendidas por essa escritora, no caso, a aluna em questão. E o nosso último parágrafo, ele corresponde para a gente à conclusão. O que é a conclusão? Uma solução que vai ser apresentada para os problemas já discutidos anteriormente. Então, quando a gente faz a conclusão, o que é necessário ser feito? Retomar a tese. Se lá no primeiro parágrafo você diz assim, a exploração infantil é algo que precisa ser combatido quando você apresentar os argumentos dizendo temos que combater por causa disso, disso e disso, que são seus argumentos que irão aparecer nos argumentos, no desenrolar do texto, no corpo do texto, quando você chegar lá no último parágrafo, que é a conclusão, você vai precisar dizer precisamos combater a exploração infantil por causa disso, porque senão acontecerá isso. Pois, se não fizermos dessa forma, não irá mudar isso. Então, você precisa apresentar a solução para o seu problema. A dissertação escolar, ela sempre parte desse princípio, ela sempre parte dessa ideia. Você apresenta uma tese, você apresenta argumentos sobre a tese e no final você conclui apresentando uma solução. Nossa, professora, é difícil, porque nem tudo é possível de achar uma solução. Não é possível se oferecer uma solução para todas as coisas, quem dera se fosse tão fácil. É verdade. Mas você pode propor. Talvez se o governo fizesse assim, deveríamos pensar em fazer isso. É necessário que se passe a enxergar essas coisas. Ou seja, é necessário que você proponha uma solução. Vai dar certo? Não sabemos. Não estamos aplicando, estamos propondo a ideia. Lógico, também tem que ser, né, gente, uma solução que é possível, né? Não vamos assim, propor uma solução como um passe de mágicas, algo que nunca pode ser feito, algo mágico de outro mundo. Não, né, pezinhos no chão, para a gente propor aí uma solução que é possível ser feita, que está coerente com a realidade, com a nossa verdade. Ok, pessoal? Então, essa é a estrutura do texto dissertativo. Nesse texto aqui, que a coleguinha escreveu, ela começou dizendo assim, que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? E eu quero que vocês observam que ela deu ao título uma forma já de questionamento, porque ela terminou o seu título com uma interrogação, com uma pergunta. Que consequências terão na vida as crianças trabalhadoras de Bauru? Então, ela já questiona, ela já leva a gente, enquanto leitor, a entender que qual é o caminho que ela vai seguir? Discutir sobre a exploração infantil, delimitando um espaço, falar sobre as crianças de Bauru que passam por isso aí, que sofrem exploração, trabalho infantil. Quero destacar, antes de dar continuidade, que há um errinho dramatical nesse texto, né? Nós já estudamos, e vocês sabem que não pode ser colocado vírgula separando o sujeito do predicado. Então, a aluna cometeu um pequeno deslize, quando ela colocou uma vírgula depois da palavra vida. Gramaticalmente, isso aí está errado. Mas vamos continuar a analisar o texto da amiguinha aqui. Ela começa o texto dizendo assim, aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, e observem que ela faz o que? Ela pega um modelo, um exemplo. Eu não quero falar do mundo todo, do Brasil todo, eu quero falar da minha cidade. Então, ela diz, aqui na minha cidade, Bauru, interior do estado de São Paulo, há muitas crianças trabalhando. Na minha sala de aula mesmo, existe um menino que trabalhava vendendo amendoim de porta em porta para ajudar seu pai desempregado. Ou seja, ela já apresentou a tese. Qual é a tese dela? Mostrar que a exploração infantil acontece na cidade de Bauru, na cidade onde ela mora. Então, essa é a tese dela. A partir daí, ela vai começar a mostrar o que acontece na cidade dela. E ela vai citando casos. Ela começa o segundo parágrafo dizendo que o coleguinha faltava aula, que a professora estava preocupada. Inclusive, a professora citou até o estatuto da criança do adolescente, porque é proibido colocar a criança para trabalhar e não mandar para a escola. Então, ela cita um fato, ela cita um argumento de que o estatuto diz que isso não é certo. Depois, ela continua dizendo que existem pessoas que empregam essas crianças. E aí, ela vai discutindo sobre o assunto. Só há exploração porque há pessoas que concordam com isso, que acham que isso é certo. Então, adultos exploram as crianças. E observem aí comigo que o segundo parágrafo, ela inicia com ele. Ele é um elemento que faz referência ao amiguinho que ela disse lá no primeiro parágrafo. Por que eu estou destacando ele? Porque o ele é um elemento de conexão. É um elemento de referência, de coesão. Ou seja, para a autora não ficar repetindo meu amiguinho, meu amiguinho. Ela trocou, ela substituiu, fazendo referência a algo que já foi dito. Então, ela utilizou um elemento de conexão para chamar a atenção. Então, quando você vê ele, automaticamente você já, ó, está falando do amiguinho. Quando ela vai lá para o quarto, quinto parágrafo, ela já começa dizendo do meu ponto de vista, o trabalho infantil realmente é crime. Observem que ela se posiciona. Ela emite a sua opinião. Ela não só disserta, relata o que as pessoas falam, o que ela vê, o que a lei diz. Mas ela comenta sobre como ela se posiciona diante dos fatos. Então, ela diz, o trabalho infantil é realmente crime. E isso tem que acabar. Essa é a opinião dela. É isso que ela quis discutir durante todo o seu texto. Porque não permite a criança viver a sua infância e compromete o seu futuro. Opa, ela ainda justificou. Ela não concorda. E por que ela não concorda? Então, ela deu um ponto de vista justificado ainda. A seguir, no outro parágrafo, ela retoma a ideia do amiguinho que ela comentou no primeiro e no segundo parágrafo. Ela diz assim, quanto ao meu amigo, observe que ela retoma a ideia. Ela vai discutindo o assunto e o tempo todo ela quer enfatizar que o que mais chama a atenção dela é a história, o que a comove é a história desse amiguinho dela. E ela termina o texto dizendo, infelizmente, ele não é a única criança trabalhadora de Bauru, do Brasil e do mundo. Olha a conclusão que ela chega. E ela continua, a lei, apesar de proibir o trabalho infantil, não garante emprego para o pai e nem comida. E aí, a gente se questiona. Ela apresentou uma proposta aqui ou ela apresentou apenas uma avaliação do problema? Ela fez as duas coisas. Porque ela apresentou uma avaliação. Ela diz que acontece dessa forma, que as pessoas conhecem a lei, mas descumprem. E ela termina dizendo, a lei proíbe, entretanto, não oferece emprego para o pai e nem comida. Qual é a solução que ela apresenta para a gente implicitamente aí? Que a lei deveria proibir, mas o governo ou programas governamentais deveriam também apoiar as famílias. Oferecendo o quê? Um emprego digno à família e um apoio para que elas possam ter o sustento. Dessa forma, fazendo com que as crianças não precisem trabalhar para ajudar em casa. Então, nós podemos dizer que a autora, essa amiguinha nossa aqui, ela produziu o seu texto discutindo o assunto, apresentando acontecimentos, citando a história do amiguinho, colocando o ponto de vista dela e no final ela conclui apresentando para a gente uma solução. Ela discute e opina, propondo. Ou seja, o governo precisa fazer alguma coisa. Então, pessoal, esse texto dissertativo aqui, ele é um exemplo para a gente do que vocês vão começar a estar produzindo agora na sala de aula. do que vocês precisam estar atentos para o tipo de texto que nós vamos estar trabalhando, que é o texto dissertativo. Todo mundo tem opinião, todo mundo tem ideia, todo mundo tem argumentos, com certeza. Nem que sejam aqueles argumentos básicos. Não posso fazer isso por quê? Não devo fazer por quê? Quem disse que não pode? E aí nós vamos ter que argumentar por quê? Então, quando for lançada uma proposta para vocês, uma ideia de discussão, vocês precisam estar argumentando. não concordo por isso, concordo por isso e defender o ponto de vista de vocês. Afinal, nossas ideias são inúmeras, imensas e todos nós temos condição e capacidade suficiente para expor o nosso ponto de vista e convencer o leitor, nem que seja totalmente, pelo menos convencer de que eu tenho bons argumentos. Ok, meninas? Então, a nossa aula de hoje era uma discussão mesmo, era uma conversinha sobre esse texto e eu vou deixar para vocês estarem fazendo as atividades das páginas 8 até a página 12, que são atividades referentes a esse texto que nós discutimos. O texto já foi todo esmiuçadinho, tá bom, meninos? Então, agora é só vocês sentarem, ó, mandar ver, tá bom? Ó, beijinhos para vocês, continuo com muitas saudades, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ficando por aqui, ó, beijos, beijos e até a próxima. E aí Obrigado.